T-Voz, sua TV online. A população de São Joaquim da Barra muitas vezes tem reclamado sobre a fiscalização ali da área azul, porque muitas vezes reclamam que há muitas multas no centro da cidade por conta do estacionamento irregular, muitas vezes. Capitão, eu gostaria de abordar esse assunto com o senhor também. Como o senhor tem visto essa questão da área azul? Algumas pessoas te procuram, não tem havido comentário sobre esse assunto da área azul, da fiscalização da Polícia Militar? Mestre, o área azul realmente é um acervo da população e também dos comerciantes, para que houvesse uma rotatividade. Vale lembrar o seguinte, a polícia só age quando ela é provocada. Então, a Polícia Militar está fazendo muita multa ou as pessoas que não estão utilizando o cartão de área azul? A Polícia Militar está multando muito ou as pessoas não usam o cinto de segurança? A polícia multa muito ou você que anda falando no celular? Então, se você andar nas ruas hoje, você vai verificar que mais da metade da população ainda não usam o cinto de segurança, embora estejam sendo atuados por isso. Então, quem está errado? A polícia ou a pessoa que infringe a lei? A polícia, o nome dela em todo o mundo, são órgãos responsáveis pela fiscalização do cumprimento da lei. E esse é o nome de polícia, é um resumo. Então, esse aí é o agente responsável pela fiscalização do cumprimento da lei. Então, a polícia está fiscalizando o cumprimento da lei. Então, quando ela fiscaliza, se ela vê alguma falha, ela tem a obrigação de fazer isso. Então, se há muitas autuações, é porque realmente a população não é, ou seja, não obedece às regras. E o brasileiro, nós sabemos que o brasileiro não gosta de regras, mas ele gosta de fazer tudo o que é errado. Então, nós temos alguns países do mundo que não há, inclusive, a penalidade de multa. Quando eu vi um veículo, por exemplo, ele infringe a velocidade acima do limite, logo depois é colocado no outdoor mostrando aquele veículo. Ou seja, a pessoa fica tão envergonhada que ela passa a não infringir mais a norma. No Brasil, se você fizer isso, tem certeza que muitas pessoas vão passar só para poder mostrar que fez errado. Então, realmente, a população precisa realmente se orientar e realmente pensar o que realmente ela quer. Se parar, coloca o cartão. Exatamente, é o mínimo. Um real é uma coisa significante para a pessoa utilizar o centro da cidade e não ter que deslocar a tanta distância. Agora, é preciso te perguntar isso, capitão, porque é o que as pessoas me perguntam e eu preciso te passar. Muitas pessoas veem as viaturas da polícia militar ali na região central e tem que ser assim por conta dos delitos que acontecem também em época de pagamento, bancos e tudo mais. Mas também há policiais com frequência, muitas vezes, na área central realizando a fiscalização da área azul. Aí, pessoas que perguntam, nossa, eu chamo uma viatura para tal ocorrência, não tem viatura, não tem policial, mas para ficar ali no centro da cidade durante um período grande fazendo a fiscalização da área azul, os policiais podem. O senhor ouve esse tipo de assunto também? Porque a população cometa de tudo, né? Eu ouço, sim, o senhor, a gente ouve. E o comentário, realmente, é pessoa, podemos dizer, é pessoa ignorante. Precisa saber um pouquinho mais, né? Quando o policial está fiscalizando esse tipo de coisa, é porque não tem ocorrência para atender. A partir do momento que há alguma solicitação, interferência de viatura, a viatura deixa de se fazer esse tipo de fiscalização e parte. Até porque o principal foco da polícia militar é a parte criminal. A parte administrativa, a parte de trânsito, é uma parte secundária. Mas era importante por quê? Porque na cidade de San Marquim, nós já tivemos nos últimos 10 anos, não foram uma, duas, três pessoas que perderam sua vida no trajeto da Avenida Red Squares. Várias pessoas perderam a vida. E mesmo sendo a fiscalização intensa, ainda assim acaba acontecendo essas coisas. Se a polícia não fiscalizasse, então, seria o quê? Agora, se a população tivesse consciência de respeitar o espaço do outro, de não estacionar o seu veículo no espaço reservado para o deficiente físico, como nós vemos algumas vezes, então, por que tem que ser a polícia fiscalizada? Então, se nós tivéssemos a população, se fosse a população educada, realmente, que merecesse respeito, que muitas vezes acaba não merecendo respeito, acaba descumprindo a legislação. E por quê? Porque, realmente, é falta de respeito, ou seja, você não respeitar o espaço que é do outro. Conduzir a bicicleta na contramão pode parecer uma coisa simples, mas o condutor que atropela uma pessoa que seja na contramão, ele não tem culpa. A culpa é do ciclista que está andando na contramão. Então, por quê? Porque ele está desrespeitando a pessoa. Ou mesmo vem atropelar uma pessoa, a pessoa está olhando o fluxo de veículos, e vai ver que caiu no contrafluxo que tem a bicicleta, a população que tem um pouco mais de idade, realmente, acaba não observando isso, e muitas vezes, acaba sendo atropelada. Então, nós temos isso. É uma população de ter consciência de que, antes de exigir alguma coisa, ela precisa fazer por um homem, precisa realmente respeitar as leis, e hoje, qualquer brasileiro, se você sair do país, em qualquer país que você vai hoje, quando fala que é brasileiro, todas as pessoas, infelizmente, olham com respeito e desprezo. Por quê? Porque brasileiro não gosta de regras, não gosta de obedecer regras. Então, se você não gosta de obedecer regras, antes de exigir, cumpra a sua parte. Cumpra, porque com certeza a polícia, você não vai ter problema com a polícia de forma alguma. Você não vai ser atuado pelo cartão ou pelo sítio de segurança, e muito menos pelo celular. Principalmente, né? Não vai tirar a vida de ninguém, porque você obedece regras. É, não adianta. Parou ali na região central, tem que colocar o cartão. É lei e as pessoas precisam seguir.